Olá, você chegou no Descomplicando a Moda. Meu nome é Tetê Laudaris e aqui no nosso canal eu vou falar para vocês sobre história da moda, falar sobre designers, suas grandes criações, criações e criadores, história por trás dos produtos, movimentos de arte, movimentos estéticos que influenciaram a moda e influenciam até hoje. Se você está assistindo até agora, significa que você está pronto para ver o primeiro vídeo de uma série muito especial que a gente vai fazer sobre os anos 20. Afinal de contas, nós estamos entrando na década de 20 do século 21. Nada mais propício do que relembrarmos a década de 20 dos anos, dos anos não, do século 20. Bora descomplicar? Anos 20, década de 20, anos loucos, les années folles, como ficou conhecido em francês, the crazy years, the martini years, aquele que você já deve ter visto a respeito no filme The Great Gatsby, aquele do Leonardo DiCaprio, o Yogi podia colocar aquele meme assim, né? Ele colocou... Bom, enfim, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o Art Deco. O Art Deco foi um movimento artístico que marcou essa década de 20 do século 20. Muitas pessoas acham que vamos ver aí nos próximos anos uma retomada desse movimento estético que pegou a indústria, a moda, o automobilismo, as luzes, tudo. O mobiliário, as grandes artes e também as artes decorativas. O Art Deco vai caracterizar toda uma sociedade e por isso, como eu acabei de falar, vai estar dentro da casa, dentro da vida de toda uma sociedade pós Primeira Guerra Mundial, fazendo com que essa sociedade tenha um novo estilo de vida e é a mulher, com seu comportamento transgressor, que vai ter um grande capítulo nessa história dos anos loucos, dessa década de 20. De acordo com Suzanne Lussier, em seu livro Article Fashion, a mulher moderna, porque esses tempos foram conhecidos como os tempos modernos, produto da guerra, iniciaria uma crise de gêneros na moda de 1920, na qual looks cubistas, porque o cubismo também nasceu nessa época, e andrógenos, andrógenos, eu acho que vocês sabem, coexistiram com estilos mais românticos e conservadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que mulheres jovens que tinham saído para trabalhar durante a Primeira Guerra, que começaram a dirigir, começaram a trabalhar, não queriam voltar para casa e ficarem quietinhas lá esperando o marido chegar, como as mães, que também ainda estavam lá, algumas avós, tias e coisa e tal, que vão fazer parte justamente desse cenário conservador, desse cenário mais romântico. A gente sempre vai ver, quando a gente fala de moda, quando a gente fala de movimento artístico, um movimento que está surgindo e aquele anterior convivendo na mesma linha do tempo. Então a gente vai ter alguém que, ai mãe, pelo amor de Deus, não usa mais isso não, e alguém que, ah, você vai sair com isso, você usa isso, é sempre essa situação que a gente vai vivenciar. Eu acho que vocês já vivenciaram isso aí, ou se tem filhos, adolescentes que estão bem lhe chocando, estão vivenciando. É ou não é? Uma nova arte surge nesse momento que eu estou contando para vocês. Essa arte vai ser conhecida como style moderna, modern style, modern jazz, modernism. Esse movimento também vai ficar conhecido como art deco. O art deco vai invadir a arquitetura e, subsequentemente, as fachadas das casas, dos grandes comércios, que, como eu disse, o art deco vai trazer a modernidade do pós-guerra. Ou seja, ele vai anunciar que existe uma vida nova após a guerra. Então, muitas casas, muitas fachadas de comércio irão mudar completamente. Vão ganhar uma nova roupagem. A indústria vai ter uma grande importância nesse momento. Por quê? Porque é quando vão surgir os carros. Os carros já existiam? Já, já existiam. Mas eles ainda não tinham uma linha de produção. Lembra da história do Ford? Então, Henry Ford vai criar a linha de produção e vai começar a produzir automóveis em massa. Henry Ford vai criar a linha de produção para automóveis. Na França, também vamos ter outros produtores. Vem Peugeot, Citroën, como a gente já conhece, que também vão produzir automóveis. Automóveis esses que serão dirigidos por mulheres. E aí está a grande novidade. A velocidade. Não só nos automóveis, como também nos trens. Se os automóveis vão ligar as pessoas na cidade, os trens irão ligar as cidades. E os transatlânticos irão ligar os continentes. Então, essa... Também os aviões. Então, essa rapidez. La vitesse. Que vai ser algo que o ar no ar deco vai traduzir em forma de flecha, em forma de linhas puras, linhas retas. Tudo é muito rápido, tudo é muito direto. Sabe aquela coisa, straight to business? Vamos direto ao assunto? É muito isso. Formas polidas. Linhas sem excesso. Aquele tanto de curva, aquele tanto de coisa, vai ficando mais limpo. Na pureza da forma e na ausência do excesso. Ok? Ou seja, as máquinas moviam as pessoas e as pessoas faziam as máquinas moverem. Duas palavras para explicar isso e você falar assim, ah, ar deco? Eu sei. Geométricos e simétricos. Exatamente. Formas geométricas e simetria serão duas características muito importantes do ar deco, que a gente vai ver em todos os produtos lançados nesse período. Assim como as telas dos quadros, os tecidos também vão emprestar suas fibras como telas para novas estampas. De novo, estampas geométricas, estampas simétricas, estampas que trabalham a simetria e a geometria, as formas geométricas em sobreposição até atingir um certo ponto que parece saída da cabeça de alguém. Abstrato. Ninguém melhor na moda soube fazer isso do que Sônia Delonais. A Sônia Delonais vai ser a primeira que vai usar desses desenhos dela que ela criava, aplicados em tecidos, em estampas, para fazer conjuntos, combinando, coordenados. Sabe aquela coisa do combinandinho, o conjuntinho? Ela que criou os cordonês. Os cordonês da Sônia Delonais vão chegar a coisas absurdas a ponto dela combinar a roupa com o carro. Vai ser por aí. Tudo, de novo, em forma de rapidez. Tudo muito rápido. As estampas vêm de tecelagens e elas surgem de forma muito elegante também. Eu não estou falando de estampas assim, uma estampa qualquer. Não. As tecelagens vão produzir essas estampas, como eu falei, de forma abstrata, quase saída da maravilha. E não é à toa que muitas pessoas vão chamar de fantasias. Talvez se você conversar com a sua avó, ela vai lembrar que quando a gente ia comprar tecidos finos, de tecelagens muito boas, tecidos de seda e tudo, algumas pessoas falavam a esta fantasia é muito bonita, mencionando a criação da estampa, significando que se tratava de uma estampa abstrata. Porque, evidentemente, convenhamos, nenhuma estampa é um retrato de uma paisagem. Mas tudo bem, vamos embora. As artes gráficas. As artes gráficas vão surgir com toda a força. Evidentemente, grafismo, forma geométrica, comunicar o novo estilo de vida. E elas vão conversar especialmente com mulheres. Porque as mulheres agora são as novas clientes dessa época do Art Deco. As mulheres têm, além de poder de escolha, que sempre tiveram, agora elas têm poder de compra e decisão. Elas não precisam mais perguntar a ninguém. E como vão ser feitos esses anúncios? Esses anúncios vão, justamente, comunicar essa nova arte. Fernand Leger é um dos grandes artistas que vão emprestar sua arte a esse tipo de comunicação, que serão os posters. Os posters farão parte de grandes campanhas publicitárias e eles anunciarão esse novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida, a gente está falando, por exemplo, dos transatlânticos. Vá para Nova York. Uma viagem. Mas de uma forma apelativa. Por posters. Considerando até, a gente deve lembrar, que agora o turismo era algo real. Porque tinha toda uma ideia que permeava essa coisa da rapidez. É que, com o fim dar da Primeira Guerra, as pessoas observaram que da noite para o dia você pode morrer. Então, tudo precisa ser rápido. De que vale a vida? Nada. Num flash, num estalo. Você morre. Um estalo de uma bomba. Você morre. Então, vamos viver todas as nossas loucuras. Vamos gastar e gastar. Quando a gente fala em gastar para valer, a gente fala de jogui, um, carros, joias. A alta joalheria vai passar por um momento muito especial. Porque não só a alta joalheria vai emprestar todo o seu conhecimento técnico para a criação de novas joias mais luxuosas, mais sofisticadas, como a verdadeira palavra que vai explicar esse momento das joias vai ser maravilha. Elas serão responsáveis pelo deslumbre. Porque é justamente uma coisinha sobre as joias que eu vou contar para vocês. É justamente nesse momento que surge o corte baguete para os diamantes. Então, os diamantes começam a ser cortados naquele retângulo compridinho. Esse é o corte baguete. E ele nasce nesse momento. Quando eu falo o que é o corte baguete? É a linha pura. É a reta. Graças a esse corte nós poderemos construir fios que vão remeter a estruturas de arquitetura. Essas arquiteturas dos arranha-céus que vão ocupar por exemplo Nova York os grandes edifícios em já com essa nova estética do art deco como Chrysler Building o Empire State Building ali sim em plena Manhattan a gente vai ter o art deco gritando sua estética. O olhar do design no final das contas é isso que eu estou falando o olhar do design ele ganha uma nova abordagem uma nova perspectiva uma nova forma de ver as coisas associada a criação de novos materiais feitos pelo o homem então quando a gente fala da indústria olha a autonomia do poder do homem eu criei uma substância eu criei o baquelite que é uma forma é uma espécie de acrílico tá eu criei o plástico vai ser outro elemento outro material que também vai surgir nessa época além disso a habilidade de misturar materiais de combinar materiais vai ficando cada vez mais e mais e mais aquela busca aquela busca da transgressão como eu combino platina com esmalte como eu tenho um carro e a tampa do motor do meu carro é uma escultura que comunica isso comunica velocidade comunica potência e potência potência cavalo o carro corre veloz quem é veloz uma pantera é selvagem e aí a gente coloca isso no carro então tudo é muito comunicado com estilo e esse estilo é feito com materiais vocês devem estar pensando plástico baquelite mas são materiais novos para aquela época então se eu tenho um material que apesar de não ser precioso ele é inovador na outra ponta eu tenho materiais muitíssimo sofisticados trabalhados com a maior tranquilidade para fazer peças suntuosas a elegância anti-tradicional vai permear também o ar-deco vai ser bem essa coisa transgressora porque nós vamos ver peças que não existiam antes como eu falei antes a gente não tinha essa situação de qual é a tampa do motor do seu carro complicado né mas é legal bom falando ainda de joalheria a joalheria ela cabe um curso gente porque realmente esse é o momento que eu escolhi para falar da joalheria é o assim dentro desse nosso especial dos anos 20 porque a joalheria vai trazer peças novas além da lapidação que eu falei como necessaire como cigarreira piteira todas essas coisas não existiam antes na alta joalheria e nós vamos ter agora alta joalheria do ar-deco cabe assim realmente um curso sobre isso é muito especial mas também tem gente saindo de uma área indo para outra tudo era muito moderno tudo era novo e muita gente conversava nesse momento você tem até uma associação dos modernistas onde você vai ter frequentando o mesmo espaço você vai ter joalheiros como René Lalica e você vai ter arquitetos como Le Corbusier todo mundo conversando ao mesmo tempo o fato é que René Lalica ele vai deixar nesse momento de ser trabalhar com esmalte que a gente vai ter visto lá no Arnouveau que ele era trabalhava as maravilhas que ele fez com esmalte ele vai deixar essa carreira de lado e ele vai começar a trabalhar com cristal daí a gente tem o cristal Lalica muita gente deve pensar assim gente eu olho as coisas e vejo tinha uma borboleta Lalica e de repente mas Lalica não era uma não era o vidro do perfume não era cristal por isso porque é nesse momento que René Lalica resolve mudar de profissão e ele faz na praça de entrada da exposição internacional internacional de artes decorativas industriais moderna de 1925 ele faz uma grande fonte para comunicar entre aspas ao mundo porque é uma exposição que teve oito milhões de visitantes essa mudança de área digamos assim e por falar em Paris se você for a Paris e quiser conhecer ver de perto algum edifício alguma construção da época do art deco eu aconselho vocês a irem ao Palais de Tokyo Palais de Chaiô e ao Palais de la Porte do Ré que é um que é um museu que vocês estarão presentes de cara com três prédios que foram justamente construídos para a exposição de 1925 o termo art deco vai ser conhecido vai ser dado a esse momento da história somente na na ocasião de uma exposição que aconteceu em Paris no Museu Desardecorratif no ano de 1966 antes todo mundo falava lesené folha a década de 20 os anos loucos espero que vocês continuem com a gente deem like se inscrevam no canal porque você não se torna membro eu conto com você para apoiar a nossa pesquisa um beijo segue a gente no Instagram e aí o 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